Como é que surgiu esta ideia e em que é que consiste este torneio de futsal? Este torneio de futsal surge no âmbito da divulgação da oferta formativa do Instituto Politécnico da Maia, mais em particular na licenciatura em treino esportivo e do teste de treino esportivo de jovens. Nós temos a trabalhar connosco dois professores de excelência, o professor André Teixeira e o professor Jorge Braz. O professor Jorge Braz em particular é o selecionador nacional de futsal. É nosso objetivo então divulgar não só esta oferta formativa, mas muito em particular a existência do futsal como uma modalidade de excelência no IP Maia e sabemos que temos uma oferta com muita qualidade, sabemos que temos uma certificação ao nível da formação de treinadores reconhecida pela Federação Portuguesa de Futebol e reconhecida pelo IPDJ para o grau 2 da formação geral, para o grau 2 da formação específica e para o grau 1 do estágio. E acreditamos que um torneio de futsal com estas equipas, com estes clubes e nestas instalações de excelência será sempre um evento promotor da oferta formativa que nós temos e da qualidade que nós temos aqui para oferecer ao público em geral. Durante estes dois dias, que equipas é que vão passar por aqui? Neste momento está a jogar o Maia contra o Rio Ave, vamos ter também o Boa Vista, vamos ter o Caxinas, vamos ter o Santiago Futsal, portanto vai ser aqui um conjunto de equipas que vão participar e também vamos ter o Sport Lisboa e Benfica, portanto acreditamos que pelo conjunto de equipas que nós vamos ter aqui é um torneio que vai ser um símbolo, vai ser uma festa de futsal, como nós gostamos de dizer e vai ser um símbolo daquilo que nós queremos para o IP Maia e também para a Maia em geral. e vai ser um símbolo daquilo que nós vamos ter aqui.